Vixe Marinha, aí tá todo mundo na merda aqui né, mas moço eu jogo pra você, olha meu inventário moço, eu tava comprando uma esfirrinha moço, ainda aí eu te entendo moço, eu te entendo, eu sei que você tá mal vestida, você falou que você tá sem dinheiro, mas isso não é motivo pra senhora roubar um veículo, entendeu? Peço desculpa moço, vamos lá, mas pelo amor de Deus moço, eu tô quase não sentindo minha perna aqui hein moço, olha como meu corpo tá mais pálido agora, eu tô vendo só, o corpo tá muito branco, a senhora tá muito pálida, o sangue tá todo na cabeça, me vira um pouco moço, bom dia seu bombeiro, pode guardar, pode guardar, pode guardar sua pistola ali que ela não vai ser necessária aqui não, é pode reanimar essa miliante aqui ó, Toma cuidado que ela tá com a pressão baixa, ela tá bem branca, já bem anêmica aí Socorro, eu fui comprar uma esfirra e esse bandido veio me assaltar Bandido? Esse maluco doido aí atrás É, o bandido do maluco, aham Eu tô, vou dar uma injeção Tá chamando o policial de bandido ou é o cidadão? Não, é o cara que tá caído ali moço, não você, aqui ó Positivo, mocinha, vamos, você tá precisando comprar seu lanche aí, você quer ir lá fora, você precisa comprar alguma coisa aí? Só um chá, só um chá, antes que lá, pode levar, pode levar, pode levar o ataque aqui, você não vai rezar aqui não, você vai rezar lá na delegacia, vamos aí, levanta aí Meu Deus, calma aí, só deixa eu pegar um chá Sargento Barber, tô liberado? Positivo, soldado Aker, muito obrigado pelo atendimento aí, tem um bom trabalho Aí, mocinha, eu acho que não tem necessidade de a gente tá te algemando Você vai entrar na viatura na parte de trás ali, a gente vai levar na DP, acompanha a gente, por favor Tudo bem, então, mano A senhora tentar fugir A senhora já sabe o que acontece É pro outro lado ali, por favor, dura aquela viatura mais escura aí, por favor Ó, cuidado aqui, o Zen PC aqui, ó O que tem ninguém que tá dentro da viatura? Minha nossa, minha nossa Entra na viatura, mano Aí é gangue Entra aí, mocinha, entra aí, mocinha Na porta de trás, mocinha Ele ia roubar, cara, ele ia roubar o carro, eu tenho certeza Acertei o cara, já, já era Socorro Entra no carro, Bob É o Bob Só entra na porta de trás, mocinha Na porta de trás, vai, entra aí, mocinha Na porta de trás, mocinha Meu Zen, vai doendo, moço Você não tá passeando, mocinha Você não tá passeando, mocinha A senhora tá sendo presa Vai na porta de trás Mas, moço, eu tô apertando pra entrar Ele não entra Eu vou tentar do outro lado Vai, princesa, pode ir Agora você consegue Desculpa, seu guarda Ô, cadê o soldado? Tá de viatura aí, velho? Tô, tô, pode ir, pode ir Caralho, que c*** é isso, mano Ele tava apertando o F Aí o boneco tava dando volta sozinho Aí ela entrava no meu lugar Eu tava apertando o F Zé, vai, vai, deixa a mente dela aí, Zé Faz o RP com ela aí Fala pra ela sair da minha filha, vai É o que? Aperta o N e vai trocando ideia com ela Deixa a mente dela aí Fala pra ela sair do crime e tal Pergunta por que que ela tava de veículo roubada Carieta, Carieta Boa tarde O que que a senhora tá fazendo da vida aqui Nessa vida fácil aí Em vez de eu tomar um emprego decente Por que você não sai dessa vida aí? Ai moço O Fredinho tá lá em casa Passando fome Por favor, seja bonzinho comigo Se a senhora quiser a senhora pode se sentar Eu tô joelhando no chão Eu tô joelhando no chão, não entendi Acho que tem uma cadeira aqui A senhora pode sentar se quiser Tudo bem, vou me sentar então É que eu não sei muito bem como sento, ó Olha, eu sou toda sem moda Aí fica difícil, a senhora não sabe sentar, né? Acho que é melhor ficar em pé, não? Ah, então Deixa eu tentar sentar aqui Ai, não dá Deixa eu ficar Só a senhora ficar paradinha aí Eu tô livre e pura, moço Eu larguei as drogas já faz tempo Eu tô tentando reconstruir minha vida Por que a senhora tentou agredir um policial na hora da abordagem? Não, seu guarda Jamais eu tentaria isso Eu tava batendo naquele ser que tava tentando me roubar Eu tava só me defendendo Porque eu faria isso dentro de uma loja Eu jamais ganharia nada com isso O nome da senhora é Enzo Júnior Enzo Júnior Sua idade é 69 anos, é isso? Oi, oi, desculpa, travou aqui A sua idade é 69, confere Sim, sim É porque eu fui transportar Eu fui transplante de rosto nesse corpo Entendi Agora tudo faz sentido Ela sabe que só pode agredir o policial, confere Não, jamais Pelo amor de Deus, seus guarda Eu sou fã do trabalho de vocês Vamos ver o que o sargento vai falar dessa situação aí A senhora tentou agredir ele? Pelo amor de Deus Me perdoem O Fredinho tá lá em casa Ele já voltou da escola Hoje foi o primeiro dia de aula dele Tinha o que ver O moleque bateu ele no intervalo Eu tive que ir lá Foi horrível Mas aí a senhora podia ter chamado a polícia Teve uma agressão? Não, não, não Mas eu acho que o bullying ensina Senhora Como é? Vamos falar sinceramente aqui A senhora é uma senhora de 69 anos A senhora tentou brigar com um assaltante E tentou assaltar a senhora E na confusão a senhora agrediu a polícia A senhora não precisa se envolver em brigas A senhora não conhece a palavra de Jesus? Então, então Eu tenho me afastado O pecado às vezes corrói a carne Mas eu tô pensando em voltar Semana que vem eu tava pensando em ir pra um batismo É que é difícil Acordo tarde É meio É complicado Eu só tenho que procurar um trabalho Se viajar melhor Desculpe seu guarda Inclusive o Celi me lembra Felipe, meu grande professor do Proerd Me disse e sabe as palavras Quando eu era menor Estranho que todo mundo Quando é pego pela polícia Fala que vai pra igreja, né? Depois, né? Nunca vai antes Amém, irmão Espero que todo mundo realmente vá Pra esse mundo melhorar, viu? A paz do senhor é a única coisa Que vai melhorar essa cidade Senhora, olha só Eu sou também ali de policial Eu sou pastor da igreja A senhora gostaria de ser Liberta aqui agora, nesse momento? Por favor Me faça uma procissão aí, senhor Me livra desses demônio-mucorongo Socorro, socorro, meu deus A senhora quer aceitar Jesus na sua vida? Por favor Rápido, antes que ele entre no meu Que isso, véi? O pecado está aqui O pecado Ai, meu Ai O demônio está em creio O demônio está entrando Minha nossa senhora Me urge, senhor O senhor vai tirar o diabo dela Olá, o que eu falo? Enzo não está mais aqui Enzo não está mais aqui Agora Vocês falam com Amanai Que isso, véi? Respeitem Amanai Minima Acho que é o diabo mesmo, hein? Vamos levar o satanás lá para a delegacia Lá para baixo Ah, satanás não é preso Satanás não é preso, irmão Vem da sua alma E eu te pouparei Eu me carregue Eu vou buscar a sua alma É aqui, isso daqui Você jamais será perdoado, irmão A sua vida vai mudar agora, irmão O poder dos anjos Tua vida vem É um prendido A nossa senhora está dirigindo Acho que tudo vem Ah, você já mais sabe com quem está mexendo Xamanamaná Quero um advogado agora, meu amor Já saiu o bicho? Para, eu quero um advogado agora, viu? Parou O bicho já saiu? Ué, cadê o satanás? O satanás saiu agora Parou, eu quero meu advogado Eu não falo mais nada sem um advogado É, a senhora tem que procurar a igreja, hein? A senhora estava com o bicho no corpo agora E do nada, saiu? Eu não falo mais nada, eu não sei de nada Vocês que tão malucos aqui me drogando Vocês me drogaram, foi alguma coisa disso? Eu não sei o que vocês tão fazendo comigo Olha como eu tô estranho, não consigo controlar meu corpo Meu Deus Acho que eu voltei Cara, pensa um pouco aí na tua vida, viu? Meu Deus, eu saí do meu corpo Eu posso ver fora do meu corpo É, quase do além Minha nossa, é uma viagem astral Socorro Aí você vai me prender mesmo, seu guarda Pelo menos me deixa seu número pra eu poder Pra eu poder ir na sua igreja depois Eu juro que eu não queria dizer nada daqui A gente prende Nome do senhor, Jesus A tua vida mudou, cara Fica na cadeia, satan Ai, caralho, velho Já dá um meio mesmo, tá alterado hoje, né Hoje a cidade tá meio difícil Rapaz, tem uns pessoal esquisito aí na cidade Tchau, tchau 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 Tchau